Que a paz do Altíssimo esteja com você, estou com os meus joelhos dobrados aqui no altar da igreja Eu quero pedir a Deus uma bênção toda especial na vida de todos os dizimistas, os ofertantes, os patrocinadores da obra de Deus E pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, para que a sua vida venha a ser uma vida abençoada em nome do Senhor Jesus, tá bom? Se você pode, feche os seus olhos aí, porque eu quero profetizar que tudo que está travado na sua vida venha a se destravar Que as janelas dos céus venham a se abrir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família Que grandes vendas, grandes contratos, que o meu Deus possa trazer sobre a sua vida uma grande providência Venha prover na sua vida, na sua casa, na sua família Nós profetizamos e determinamos isso em nome do Senhor Jesus Você que crê, diga amém, diga com muita fé amém, não se esqueça de deixar o seu amém aí também nos comentários Ora, eu creio que Deus tudo pode fazer Ele vai fazer algo na sua vida, escute isso que eu tenho para lhe dizer Deus vai fazer algo na sua vida, que vai lhe surpreender Que vai deixar você, paz, sem acreditar Porque quem vai fazer, vai ser Ele, vai ser o Deus que tudo pode realizar Hoje, realizamos a oração aqui no altar, e eu profetizei sobre a sua vida Eu quero trazer para você uma palavra toda especial, amém Se você tem aí a Bíblia, eu queria que você abrisse a palavra de Deus No livro de Mateus Abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus, que eu vou abrir aqui a minha Bíblia Aqui agora, agora, estou aqui, agora mesmo Vou aqui, terminar de subir aqui o altar de Deus E vou abrir a minha Bíblia aqui agora, no livro de Mateus Eu tenho essa palavra para você Para abençoar a sua vida, no dia de hoje Tá bom? Aliás, olha só o que me veio aqui, essa palavra Isso aqui é muito importante, tá? Mudando aqui, não, não será no livro de Mateus, não Será no livro de Hebreus Hebreus No capítulo 11 No versículo 4 Hebreus, capítulo 11, versículo 4 Olha o que diz Redobra a sua atenção Pela fé Abel ofereceu A Deus Mais excelente sacrifício do que Caim Ou seja, foi pela fé Foi pela fé O Abel Ofereceu a Deus Um mais excelente sacrifício Mais do que o seu irmão Caim Em outras palavras É através da fé Que a gente pode oferecer alguma coisa a Deus É através da fé Que a gente faz alguma coisa para Deus Não tem como a pessoa Ela Querer fazer algo para Deus Se ela não tiver fé Ou fazer algo para Deus sem fé Ou seja É a fé que é o combustível É aquilo que vai Fazer com que você venha Tomar e ter essa atitude Ah pastor, eu não tenho fé Você tem fé Você tem fé É só você ativar ela dentro de você A fé justamente vem Em ouvir a palavra de Deus Você está ouvindo a palavra de Deus E você está entendendo Que através da fé Abel ofereceu a Deus E aquela oferta Fala por ele Até hoje Aquela oferta Aquilo que ele fez para Deus Aquilo que ele ofereceu para Deus Fala por ele até hoje As nossas ações As nossas atitudes Tem um poder muito grande No mundo espiritual Desculpa aqui o barulho Que a gente está na igreja Aquilo que a gente faz para Deus Tem um poder muito grande No mundo espiritual E olha só Entenda isso O livro de Hebreus ainda diz o seguinte Olha só Lá no versículo 6 De fato Sem fé É impossível Agradar a Deus Olha que interessante isso Aí a pessoa vem e fala assim Ah pastor Eu não tenho fé para fazer isso Para fazer aquilo Aí eu não tenho fé Para fazer Ou seja A pessoa Ela está dizendo Ah eu estou desagradando a Deus Estou desagradando a Deus Passe a agradar a Deus Passe a usar a fé Que há dentro de você Passe a usar a fé Que está dentro do seu coração Passe a usar esta fé Pastor Como que eu sei Que é a fé Aqui o próprio livro de Hebreus Capítulo 11 Fala sobre isso Ele diz o seguinte Ora A fé É a certeza De coisas Que se esperam Ou seja A certeza A convicção De fatos Continuando o versículo De fatos Que não se vê A certeza Daquilo que se espera Eu até trouxe uma Parece uma Conjecturação Um exemplo Algo didático Algo É simples Mas que você vai entender Quando a pessoa Ela está com vontade De comer um feijão Está com vontade De comer um feijão Ela pega o feijão E ela coloca na pressão E ela sabe Que daqui No máximo Meia hora Ela vai ter um feijão ali No máximo Meia hora Ela vai ter um feijão Dependendo da marca Do feijão Da qualidade do feijão No máximo Estourando Umas meia hora Ela vai ter um feijão Pronto Cozido Em outras palavras Ela tem a certeza Se ela fizer Ter esse procedimento Ela vai ter o feijão Em outras palavras A fé é isso A fé é você Ter a certeza Que se você Colocar a sua vida Nas mãos de Deus No altar de Deus Confiar Priorizar ele Colocar ele Em primeiro lugar Na sua vida Não é em segundo Em terceiro Não é vou ver Se der Não É Deus Em primeiro lugar Colocar Deus Em primeiro lugar Sua fidelidade Em primeiro lugar Em Deus Você vai ver Como Deus vai lhe honrar Vai lhe abençoar Hoje Está sendo diferente A forma que a gente Está realizando aqui A nossa oração Mas eu sei Vai priorizar Vai priorizar Deus Vai priorizar Deus Antes de qualquer coisa Em benefício seu Dos seus compromissos Daquilo que você tem que fazer Você primeiramente Vai olhar Para Deus Para o altar de Deus Eu estou no altar Ela está ligada Diretamente com as nossas Atitudes Com as nossas ações Você vê E a continuação Do versículo 4 É muito forte isso Hebreus Capítulo 11 Versículo 4 Você vê A gente já lê Uma outra palavra E Deus me direcionou Para essa palavra Inclusive a gente Até ministrou Aqui na igreja Esta palavra Até ministramos Aqui na igreja Essa palavra E hoje Quando eu abri Aqui a minha bíblia Para abrir em Mateus E ler uma palavra Para você Deus me direcionou A essa palavra E olha só A continuação Que diz Hebreus Capítulo 11 Versículo 4 Se você tiver a bíblia Na sua casa Acompanhe comigo Isso não é conversa Afiada não Isso não é Não é conto Não Isso é a palavra De Deus Olha só O que diz mais Pela fé Abel ofereceu A Deus O mais excelente Sacrifício Do que Caim Pelo qual Obteve testemunho De ser justo Tendo A aprovação De Deus Quanto As suas ofertas Ou seja Através Da oferta Do sacrifício De Abel Deus o aprovou Tem muita gente Sendo reprovada Por aquilo Por aquilo que não está Por aquilo que está Apresentando a Deus Não apresente a Deus Nada de qualquer jeito De qualquer forma Não apresente a Deus O resto do seu dia O resto da sua vida Não apresente a Deus Aquilo que sobra Apresente a Deus Aquilo Que é Primícia Aquilo que está Em primeiro lugar Não deixe Finalizar Esse ano Não deixe Acabar Esse mês E você Lembrar de Deus Só lá no final Não Priorize Deus Primeiro lugar Já imaginou Isso aqui é um exemplo Que eu sempre costumo dar A pessoa Que ela vai Hoje está sendo Diferente mesmo Aqui É barulho É carro É moto Passando E a palavra De Deus Aqui sendo ministrada Ao seu coração Isso é o mais importante Estou no altar Da igreja É de costume Eu fazer Esse nosso Esse momento Profético Em casa Um lugar silencioso O máximo possível Para que você entenda Mas eu acredito Que você está entendendo Use o fone do ouvido Se você não estiver entendendo Volte novamente E entenda Se tiver alguma dúvida É só me chamar Aqui no nosso No primeiro link Aqui na descrição Você vê o nosso contato Para você falar conosco Bem, voltando aqui A palavra Você vê que Deus Aceitou Abel Olhando para a sua oferta Olhando para aquilo Que ele estava oferecendo Eu costumo sempre Dar um exemplo Bem didático também Imagina que você É convidado Para um almoço Para um jantar E chegando lá O anfitrião A pessoa que vai Lhe receber Que lhe convidou Apresente para você O Não é quem está falando Do feijão, né? É Apresente para você O feijão Da semana passada O arroz Da semana retrasada Pega aquele pedaço De carne lá Que está na geladeira Lá Que é do mês passado Lá Do último cozido Ou seja Em outras palavras O anfitrião Em vez Te convidou Em vez de te oferecer Algo Feito na hora Uma comida Fresca Algo Feito num instante Num momento Ali No dia Apresenta para você Algo Que sobrou Que restou Ou seja Em outras palavras Você vai estar Sendo Você vai estar Vai estar recebendo O resto De uma pessoa Ela te convidou Ela te recepcionou Ela te recebeu Na casa dela Ela gosta Da sua presença Mas na hora De ela te oferecer Ela oferece O resto Ou seja Tenha essa mesma visão Agora em questão De Deus Você convidou ele Para dentro da sua casa Você está recebendo ele Na sua casa Você ama A Deus Você quer Deus Você precisa dele Você sabe Ele é um ótimo convidado Você convidou ele Para dentro de você Para dentro da sua casa Mas Mas Na hora de você Oferecer algo Para ele O que Ele ofereceu Foi um resto Foi algo De qualquer forma De qualquer jeito Aquilo que deu Aquilo que Que sobrou Não, não Esse mês Que se iniciou Está se iniciando É o mês Que você vai Oferecer Para Deus O melhor O melhor Para o melhor E Deus Certamente Vai te honrar Amém Em nome do Senhor Jesus Tenho certeza Que Deus Vai te abençoar De forma poderosa Pastor Eu quero ser abençoado Financeiramente Na minha vida sentimental Na minha vida profissional Deixa aqui o seu pedido Aqui nos comentários Deixa o seu pedido Nos comentários Não esqueça De deixar o seu like Também Tá bom Eu vou estar em oração Para você Você pode contar Com as minhas orações Mas Entenda Que Deus Vai te receber Mediante Aquilo que você Está oferecendo Para Ele Isso aqui É a Bíblia É o Novo Testamento É a palavra de Deus É a palavra de Deus Pastor Eu quero Você pode levantar As mãos para o céu Você pode gritar Você pode chorar Você pode espermear Deus não vai te ajudar Por pena Por piedade Deus vai te ajudar Mediante a sua fé Aliás Ele não quer te ajudar Ele quer mudar Essa situação Mas é mediante a sua fé Você usar a sua fé Você tomar atitude Você ser fiel a Deus Priorizar a Deus Ter Deus em primeiro lugar Tem muita gente Que está empurrando Deus Com a barriga A fé Só quer acessar a fé Na hora que precisa Está na hora De você exercer A sua fé também Como gratidão A gratidão Para a gente finalizar A gratidão É a memória do coração É a memória do coração Seja grato a Deus Tudo aquilo que Ele tem feito Na sua vida Tem muita coisa Que Ele ainda vai fazer Tem Mas Olha para aquilo Que Ele já te deu Já te abençoou Seja grato a Ele Amém Em nome de Jesus Deixa eu orar por você Estou no altar da igreja No altar O altar Que dá a nossa igreja aqui E eu tenho certeza Que Deus vai lhe abençoar Amém Em nome de Jesus Pai Te apresento a vida Do teu filho Da tua filha Dessa pessoa Que deixou aí O seu pedido de oração O nome O sobrenome Desta família Pai abençoa Traga paz Prosperidade Fartura Meu Deus Eu oro E apresento ao Senhor Agora Que o Senhor Seja luz Neste lá Nesta casa Aonde está chegando Essas imagens Aonde está chegando Este áudio Aonde está chegando Essa oração Que o teu poder Também possa chegar E que o Senhor Pai Possa abençoar Esse teu filho Vai agir A sua gratidão A Deus E Deus certamente Vai te abençoar Em nome do Senhor Deus Olha que o Pai Eterno te abençoe Pegue esse vídeo Pegue esse vídeo Pegue esse nosso Momento profético Nosso culto Aliás Hoje é diferente Nosso culto Do altar Para o seu lar E compartilhe Para mais alguém Hoje foi totalmente Diferente Totalmente diferente Mas foi a direção Mas foi a direção Que Deus nos deu Se precisava Dessa mensagem Aqui Específica Direta Porque Deus Quer trazer Sobre a sua vida Mudança E se você Quer realmente Essa mudança Conte conosco Amém Deus o Pai Eterno Lhe abençoe Que lhe traga Muitas bênçãos Sem medidas Sobre a sua vida Deus abençoe Muitas bênçãos